Música Num evento no Palácio Iguaçu, a companhia aérea Latam anunciou o lançamento e a ampliação de mais de 70 voos dentro do Paraná. As rotas atendem o mercado doméstico dentro do Brasil e também o internacional, com países como o Chile, o Paraguai e o Peru. O turismo é ir e vir. E nesse momento nós conseguimos entregar tudo isso. Quer dizer, é o Paraná conectado com o mundo e o mundo com mais facilidade para chegar no estado do Paraná. Depois de esperar por 11 anos o retorno das operações da Latam em Maringá, o prefeito da cidade comemorou a volta dos voos. Há 11 anos Maringá trabalha para trazer de volta a Latam e nós conseguimos agora que o governador Ratinho Júnior, com esse pacote de incentivos, que ela retorne para Maringá. Então vai mudar substancialmente o aeroporto, que entra inclusive em obras agora, investimentos de 90 milhões de reais, daqui um mês começa. Vamos aumentar a pista em 280 metros, vai ser por sinal a maior pista do Paraná. E também pela prefeitura estamos fazendo investimentos na estação de embarque para acolher toda essa movimentação que vem com o retorno da Latam. O pacote de investimentos é uma contrapartida da Latam para a redução do ICMS sobre o combustível da aviação. A alíquota passou de 17 para 8% e a medida faz parte do programa Voo e Paraná do governo do estado. O programa Voo e Paraná hoje dá mais um importante passo através da determinação do governador e também da redução do ICMS na aviação, que possibilitou o incremento só este ano de meio milhão de passageiros nos terminais do Paraná. A aviação é uma atividade que impacta diretamente do lado social e desenvolvimento econômico das cidades, das regiões. E para a gente, medidas como essa, que melhoram a competitividade e incrementam a rentabilidade, viabilizam novos voos. Então, o que a gente faz aqui é um super investimento com o governo, com a redução do ICMS naturalmente, mas com um significativo incremento de voos também, operando para novas cidades, como é o caso de Maringá, voos internacionais. Então, tem um pacote recheado de voos com uma relevância significativa para a gente. A parceria com grandes companhias aéreas como o Latam, Azul e Gol tornou o Paraná o estado com o maior número de voos regionais do país. As novas operações já estão com bilhetes à venda. Isso é muito importante para o Paraná. O Paraná passa a ser o quarto estado em volume de voos diários e nós somos o maior em voo regional do país a partir desse projeto do Voe Paraná. Eu acho que é uma conquista do nosso estado, uma conquista para o setor produtivo e é especial para o nosso turismo. E aí E aí E aí E aí E aí